Vamos que vamos galera, Areião 2018 Galera, vamos curtirmos aí, expectativa Pra cobrança, a equipe do Santos Atenção, Geninho pra cobrança, bateu, é gol! Gol! Geninho de falta para a equipe do Santos Faz a festa aqui no Areião Dois para o Santos Um para o Atlético Alagoano Timarço do Santos, Timarço do Atlético Por enquanto o Atlético vai perdendo o jogo De virada do Santos vai ganhando A marcação ali da equipe do time do Santos Vai embora o time do Santos, Deninho Olha a batida, defesaço do Nil Da equipe do time do Atlético Alagoano Vamos que vamos acompanhar as emoções Do campeonato aqui do Areião Você vai acompanhar essa festa, essa grande emoção Geninho marcando o gol de falta Olha o Deninho recebendo ali, faz um toque rapidinho Tabela pra Everton Já ganhou ali na marcação, faz a finta, ganhou um espaço ali Deninho já vai embora, ganhou um espaço novamente Tentou fazer ali a finta, marca de novo Vai embora o time do Atlético Alagoano Tabela não vai embora para o goleiro do Almir Vai embora o time do Atlético Alagoano Tentou, chega travando ali a lateral Para a equipe do time do Santos Dois para o Santos Um para o Atlético Alagoano Aqui direto do Areião Você vai acompanhar as emoções Nesse jogaço de bola Professor Genivaldo ali Vai trabalhando, fazendo aqui Um excelente arbitragem até agora Vai trabalhando a equipe do time do Santos O goleirão da equipe do Santos O Anderson Ali, o Atlético Alagoano Vai perdendo por dois a um Aqui no Areião Mas é um jogaço de bola Deninho abortecendo de cabeça para tentar ali Claro, a equipe do time do Atlético Alagoano Vai tentando chegar É um time maço Tem grandes jogadores aqui Claro, estamos faltando aí alguns jogadores Mas está aí a turma do time do Atlético Alagoano Esse time fantástico Fazendo aqui um grande trabalho A equipe que vem do Ouro Preto Fazendo um trabalho excelente aqui no Areião No Campeonato do Areião 2018 Cobrança ali Tentou de cabeça agora Tão do Geninho Deninho na velocidade Chega travando ali Chegou Almir ali Fazer um toque de calcanhar Bola para frente Tem que ir atrás de gente aqui no Areião Vai embora o time do Atlético Alagoano Jogo pegado aqui do Areião Jogo fortíssimo aqui Atlético Alagoano Faz a fita Ganha espaço ali Velíssima fita Já ganhou o Geninho na marcação Voltou um pouquinho atrás Olhou Olhou Almir ali Tenta fazer a fita Camisa 10 É um craque da equipe do time do Atlético Alagoano Vai embora o time também ali Tentando ali Faz a fita Ganha espaço ali A marcação em cima dele Ganha espaço Tete a falta O árbitro já marcou O árbitro Genivaldo aqui Direto do Areião As emoções de Atlético Alagoano E Santos aqui Jogaço de bola Você vai curtindo O time do Santos Com jogadores fantásticos O time do Atlético Alagoano Também com jogadores fantásticos Aqui do Areião Você vai curtindo as emoções Daqui a pouco teremos Chelsea River Plate E outro jogaço de bola Lembrando a todos Que aqui do Areião A festa é sua Galera Vem pra festa Vamos que vamos Acompanhar essa grande emoção Aqui Sai o Valmir Técnico da equipe do Santos Sendo auxiliado pelo Pincel Pincel hoje que não está No luta O Anderson Vai pra cobrança O time do Atlético Alagoano É batida Passar Respanda o gol Do goleirão Anderson Areião 2018 A festa é sua Galera Vamos acompanhando O primeiro tempo Aqui Essa festa maravilhosa Aqui no Areião Jogaço de bola Entre Atlético Alagoano E Santos Aqui no Areião Lembrando a todos Que entrem no grupo Do Areião E façam parte dessa festa Entre lá E você vê as informações Do campeonato Tabela E outras coisas a mais Claro A galera gosta De curtir o grupo Do Areião 2018 Vai trabalhando ali Everton Já olhando Entre lá também Você vai no Youtube Bota o campeonato do Areião 2018 A festa é sua Galera Vamos acompanhando Já já pra você Chelsea E a equipe Do time E pra frente Daqui a pouco Pra galera curtir O Atlético Alagoano Vai trabalhando ali O time do Atlético Alagoano Quem sabe o gol do empate Mas olha aí O Jean já olhou Faz a pinta Marcação Faz outra pinta Belíssima pinta Vai embora Jair no espaço Pode até bater Bateu forte A bola foi Longe do gol Do goleirão Mil Goleirão da equipe Do time Do Atlético Alagoano Tá ali machucado O garoto do time Do Santos Tá sendo atendido ali Por enquanto As emoções Dois para o time Do Santos Um para a equipe Do Atlético Alagoano Aqui direto do Alagoano Vamos que vamos As emoções Do campeonato do Alagoano Dois para a partida De longe Bate errado Anderson faz só O acompanhamento Ali na bola E você vai curtindo O professor Gerivaldo ali Botando o ar Dei na casa Aqui do Alagoano Aí o Everton Cracaço da equipe Do time do Santos Aqui do Alagoano Você vai acompanhando Os craques também Do time do Atlético Alagoano Com os caras de cabeça Ali chegou ao Mi Ele vai cortando ali O garoto da equipe Do time do Santos Do Camisa 4 Jogador da equipe Do Santos O Dagalim Dagalim Que sem dúvida nenhuma Faz parte do time do Santos Vamos acompanhando aí As emoções Do campeonato do Areão 2018 Vai para a cobrança aí Neste momento aqui do Areão Passa de novo Dagalim Vai embora Deni O craque de bola Do time do Santos Rápido demais Só que faz um toque errado O Atlético Alagoano Está dando lateral Para a equipe do time Do Atlético Alagoano Ali o goleirão Nil Profupado com a equipe Até agora Neste momento Jogaço de bola Aqui do Areão Faz a cobrança ali O Eduardo Da equipe do Atlético Alagoano Sai jogando de novo O Nil com o Eduardo O Eduardo já faz um toque Rapidinho O garoto da equipe Do time O Vani Vânio Vânio faz a cobrança Para frente Chega ali Anderson Cortando ali Uma boa cobertura O goleirão Anderson Chega ali Se não tivesse chegado O garoto do time Do Atlético Alagoano Tinha feito um gol Laço de cabeça Vai embora o Atlético Alagoano Tabelando um dois Ali Sai guardando do time De novo Olha o Atlético Alagoano Sai prensando Sai guardando Ali o Galinho Vai embora Vai embora o time Do Atlético Alagoano Trabalhando Olhou Já bota no chão Faz um toque rapidinho Tentou Vai cortando de novo Ali o Galinho Portanto Você vai cumprir as emoções Do campeonato aqui Do Areão 2018 Ali o Arthur Gelivaldo Fazendo excelente arbitragem Até agora Vai embora Vai embora o time Do Atlético Alagoano Olha só O quarto ali pra frente Chega o Almir Já escurou Olhou Bateu Quase Foi na trave Ali Quase seria um gol Espetacular Do garoto do time Almir Do Atlético Alagoano Ele é craque Ele sabe Trabalhar redonda Como ninguém aqui Do Areão Meu amigo Que jogo é este Faz a finta Volta pra trás Ali já trabalhou A marcação em cima Do time Do Atlético Alagoano Vai embora O Santos já sai cortando Ali Bola pra frente Vai trabalhando Do time Do time Do Atlético Alagoano Ali Vai nil Trabalhou ali Pode se atrapalhar Fez o toque ali A bola morrendo na água Mas vai embora Vai embora De novo Bola pra frente Aqui atrás Do gente Aqui do Areão Vai embora Vai trabalhando Do time Do time Do Atlético Alagoano Vai embora Dando pressão Querendo chegar O gol do empate Trabalhou pelo meio Vai embora Ganha espaço ali Pode até bater Bateu Chegou travando ali Sai cortando ali O galinho Sai cortando Pelo time do Santos Pressão total Do time Do Atlético Alagoano Olha só Quem sabe o rebote ali Sai nil Quase já acertaram Um gol de longe O goleirão nil Ficou só olhando Aqui no Areão Ali o Atro Genivaldo Fazendo excelente Arbitragem até agora Aqui do Areão Vamos acompanhar As emoções Do Campeonato do Areão 2018 Que festa é essa Meu amigo Jogaço de bola Entre Atlético Alagoano E Santos Aqui no Areão Vai cortando ali O Atro perde ali É Tiro de meta Pra o time Do Santos Com o Anderson Vai repor ali A bola dentro Do campo do Areão Campeonato do Areão 2018 O presidente Bastos O presidente da Liga Deixando bem claro Vem pra essa festa Porque nós estamos começando Fazer um trabalho aqui De grandes emoções Aqui no Areão Olha o toque Pra Deni Quem sabe o ponto de tal Olha o gol Quem sabe Passa rasbando E perde um gol Cara a cara Aqui no Areão O Caque Deni Teve a chance De ampliar o marcador Mas ele perde Um gol Cara a cara Aqui no Areão Vem a galera Fazendo parte ali Estão os garotos Aqui nesta grande festa Aqui no Areão Vamos que vamos Amigos Fazendo parte Dessa festa Chega travando ali Deni Conseguiu ali Já olhou Ganhou espaço ali Faz a finta A vacação Dura em cima dele Já ganhou espaço ali Olha o Deni Ganhou espaço ali Sai tocando ali Erra o toque Olha o time do Atlético Alagoano Vai embora Tenta fazer a finta A vacação Ganhou espaço ali Sai cortando de novo Olha o Geninho O cara que o Geninho Que fez o gol espetacular O gol de Santos Já traz Pela equipe do Santos Vai embora Vai embora O Mi Faz a finta Já faz o toque ali Geninho Sai cortando de novo Vamos acompanhar aqui As emoções Everton Já vai embora Ganhando espaço Pelo time Vai tocando um pouquinho Ao meio Recuando aqui Um pouquinho atrás Para Deni Ganhando espaço ali Já vai embora O time do Santos Ganhando espaço Para Jean Olha só Faz o toque um pouquinho Para trás Na habilidade Na técnica Ele é lento Mas é arlinoso Jean Da equipe do time do Santos Vamos acompanhando Campeonato do Areão 2018 A festa é sua galera Vamos que vamos Nesse jogaço de bola Geninho já amortece Bota ela no chão Vai embora Trabalhando Fazendo o toque O lado esquerdo Para o Deni O Deni não chegou A bola foi um pouco distante Vamos acompanhando Esse jogaço de bola Aqui no Areão Até com o Alagoano É perdendo por 2 a 1 Mas tem um time massa Aqui no Areão Olha o time do Santos Vai embora Ganha espaço O Everton Ganhou espaço Pelo lado esquerdo Acabou desperdiçando A jogada aqui no Areão Ei Um, dois Um, dois Eu quero isso Você vai acompanhando Aqui as emoções Do Campeonato do Areão 2018 No toque para frente ali A bola acaba saindo A lateral Para o time do Santos Dois para o Santos Um para a equipe Do time do Atlético Alagoano Você vai acompanhando As emoções Do Campeonato do Areão 2018 Deni Caque Deni Vai trabalhando ali Pelo meio Já ganha espaço ali Foi na tabela Com o Everton Pando até tocar aqui Para a Jean Já olhou Fintou Voltou Sai cortando ali O zagueirão Da equipe do time Do Atlético Alagoano Camisa 13 O garoto pirã Do time Atlético Alagoano Olha só Quem sabe Sai cortando de novo O zagueirão Camisa 15 do time O Eduardo Do time do Atlético Alagoano Fazendo um trabalho excelente Da defesa do time Do Atlético Alagoano Sai jogando ali Com o Anderson Goleiro Anderson Bota ela no peito Vai embora Vai trabalhando aqui No Areão Você vai vendo As emoções Do Campeonato do Areão 2018 Aqui Sai Anderson Trabalhando Com o Eligenio Vai tocando um pouco atrás Ali Vai trabalhando com o Galinho Vai cortando ali De primeira Garoto O Everton Bota ela no peito Bota ela no peito Bola pra frente ali Chega ali Na marcação Se atrapalhou um pouquinho Chega ali O Arthur já marcou Falta E vai tomar o cartão amarelo O Denis Cartão amarelo ali O Arthur está ali Vendo ali Neste momento O Denis ali Acabou cometendo a falta Vamos que vamos Bola pra frente Que é atrás de gente Aqui no Areão Falta em cima do zagueirão Eduardo O Denis Marcou a falta E tomou o cartão amarelo Ali o Almir já recebeu O Arthur manda voltar ali Pra fazer suas anotações O Arthur Genivaldo aqui No Areão Campeonato do Areão 2018 A festa é sua galera Lembrando que teremos ainda Outra partida Daqui a pouquinho Pra galera curtir As emoções De Chelsea River Plate Vai sem dúvida nenhuma Ser um jogaço também aqui Vamos que vamos galera Curtir as emoções Do Campeonato do Areão 2018 A equipe que está folgando hoje A equipe da Baixada Mas o Baixada volta No próximo domingo Estamos na quarta roda Do Areão 2018 Everton Vai embora ganha Esse passarinho Pode até bater Olha a batida Quase passa raspando O gol do goleirão Nil aqui do Areão Aí você vai curtindo Claro Você vai lá no Youtube Bota Campeonato do Areão 2018 Você vai curtir os craques Desfilando aqui do Areão Olha só Almir é o craque do time Do time Do Atlético Alagoano Ele faz o corte Ele é rápido Ele é agilidoso Está bom perdendo ali Rerrando o toque ali Vai embora Geninho Sai jogando Com o Deni Ele passa Uma bola já saiu É lateral Para a equipe do Atlético Alagoano Ali Pede a falta ali Ali o craque Almir Da equipe Do time Do Atlético Alagoano Camisa 10 É um dos craques Do Atlético Alagoano Vai para a cobrança ali O Zagreão Eduardo Para a equipe do time Do Atlético Olha a cobrança Cortar ali O garoto Galinho Sai cortando Para a equipe do Santos Aqui no Areão Ali o Valmir Técnico da equipe Do time do Santos Vai embora Trabalhando Ali o Valmir O garoto Da equipe do time Do Atlético Alagoano Faz o corte Ganho espaço Olha a chance Quem sabe Pode pintar Bateu Olha só A chance Bateu Gol Do Atlético Alagoano Ele Anderson Marcando Para o Atlético Alagoano Aqui no Areão Fazendo a festa Para a galera Empatando o jogo Dois para o Santos Agora Dois para o Atlético Alagoano Professor Genivaldo Ali fazendo as anotações Gol Sem dúvida nenhuma Boa jogada Pela linha de fundo Ele foi embora O garoto do time Do Atlético Alagoano Chega ali Para completar A jogada O garoto Da equipe Anderson Fazendo o gol Para a equipe Do Atlético Alagoano Vamos embora Vamos para frente Aqui atrás de direita Olha só o Almir O craque faz a finta A marcação em cima dele Muito bem marcado ali Os caras já sabem A galera já sabem Que ele é craque Vai trabalhando Eduardo Bola para frente ali Amortece o Atlético Alagoano Cresce no jogo Vai embora Ganha espaço ali Pelo lado direito Faz a finta Olha a batida Anderson Sai contando ali Uma defesa ali Para a equipe do time Do Santos Pressão de um lado Pressão do outro O Atlético vai crescendo No jogo Lembrando a todos Que na terceira rodada Ganhou do time Do bem bolado Foi um jogo fantástico Aquele jogo 3x2 para o Atlético Hoje o Atlético Vai brigando Por esse grande resultado 2 para o Atlético 2 para o Santos Aqui no Areão Vai para a cobrança O time do Atlético A expectativa Que o Atlético Vai crescendo no jogo O Santos também Tem um time máximo Mas vai tomando Uma pressãozinho Até agora Vai crescendo o Atlético Chegou Fez a finta A marcação Pede a falta Olha a pressão Vai embora o Anderson Ali Everton Vai ganhando espaço Pelo meio Faz o toque ali Para a Deni Sai guardando Ali na hora certa O garoto número 5 Da equipe Que é o Emerson Bilu Emerson Bilu Que faz o corte Vai embora o time Olha aí Everton Já olhou Trabalhando no meio campo Vai embora Trabalhando o time do Santos Ganhando espaço Ali o Deni Faz a finta A marcação em cima dele Sai guardando O garoto da equipe Do time Do Atlético Alagoano Sem dúvida nenhuma Um jogaço de bola Aqui do Areão Atlético Alagoano E Santos aqui Você vai vendo as emoções Desse belíssimo Campeonato do Areão Futebol só sai Futebol 7 Para a galera curtir Queria dar um chutão Na bola Não tem necessidade Mas Felizmente É a temperatura Dos craques Aqui do Areão Campeonato do Areão 2018 A festa é sua galera A festa é sua